Oi, Franklin, eu também quero ganhar dinheiro Ah, também quero ganhar dinheiro na roleta, Franklin Ah, também, então pronto, pegue sua vaga aí, ó Compre o custo, na primeira videoaula, na segunda videoaula Você já vai tá ganhando seu dinheiro, pai Você não é tão jumento assim, entendeu? Franklin, mas eu vou gastar 297 reais Então não gaste, pegue seus 297 reais Gaste com cerveja, com churrasco, enche a barriga, depois caga a mídia tudo E não vai ter um retorno Então é melhor, eu prefiro que você invista dinheiro, né? Ah, Franklin, ah, mas eu vou ficar rico Não vai ficar rico mesmo, porque senão todo mundo tava rico também aí É uma renda extra, entendeu? Vem lá, meu primo, meu primo começou lá com 20 conto Fez mil reais, tirou, e a Fez mais de 50 tirou, entendeu? Então é renda extra, tem que ser entre a gente Faz pouquinho, pouquinho, e dá certo no final das contas É isso que eu tô falando pra vocês A gata merece, né? Agora um banho de piscina Agora um banho de piscina Agora um banho de piscina De manhã cedo já nas portas fazendo fafoca Vem procurar o que fazer Vem procurar e tá ali conversando, fazendo fofoca Não te interessa, eu tô conversando Contando da vida dos outros O que é que tem nesse saco? Deixa eu ver aí logo Não te interessa, é meu saco Eu faço geladinho, vim comprar Olha, vai fazer geladinho, hein? Vai fazer de que sabor? Não te interessa também o sabor? Interessa aos meus clientes Oxente, mas eu ia colocar aqui falando Pra onde a pessoa vai comprar geladinho Vai ter de goiaba Goiaba eu não faço Eu faço geladinho Morango Umbu Amendoim Chocolate Limão Umbu é com leite? Não te interessa Interessa aos meus clientes Não é aguado não, geladinho Não é aguado não, né? Graças a Deus Criante nenhum Gelágua Gelágua Você tá fazendo gelágua pra dar os outros É da fruta ou é quesuque? É geladinho É tudo da fruta Com leite Leite condensado Ai, a menina Cozado, meu amor Deixa eu te dizer uma coisa, minha flor Não vai andando assim, não, ó Eu tô pensando que vai lavar minhas roupas Limpar o quarto Você vai achar Ai, eu já lhe dei a chave da penitenciária, ó Duas vezes Pra você sentar no colo do ladrão Não sentou ainda por si Mas eu não posso sentar no colo do ladrão, não, meu amor Olha, eu tenho umas roupas As roupas de cama sujas As roupas de cor Meus tênis pra lavar Quero tudo bem lavado, viu? Que eu vou viajar esse final de semana Mas eu quero tudo arrumado Arruma meu quarto Porque eu quero viajar Quero tudo organizado, viu? E sai das portas Que horário de meio dia